Pessoal, eu acabei de passar aqui de R$ 60 mil em vendas esse mês, trabalhando 100% online. Se você tem o desejo de trabalhar em casa, precisando apenas de um computador ou de um celular, e de uma conexão com a internet, clique no link da descrição desse vídeo que eu vou te contar o meu segredo. Alô, torcedor brasileiro, alô, meus amigos, estamos de volta. Boa tarde para você ligado no Premier Futebol Clube e também para os assinantes do PFC Internacional. A abertura da 22ª rodada no Campeonato Brasileiro, imagens ao vivo da bela Arena do Grêmio. Aqui na cidade de Porto Alegre tem Grêmio e Botafogo, duas forças, duas camisas pesadas do futebol brasileiro, abrindo essa 22ª rodada do Brasileirão. O Grêmio é quinto colocado, vem de derrota diante do Atlético Paranaense, o Botafogo vem de recuperação na competição. E o Bonito, vamos para o jogo, vamos para o duelo do Grêmio contra o Botafogo, no Tricolor, contra o Alvinegro. Passe para o Léo Moura, chega dividindo na hora do cruzamento, melhor para a defesa do Botafogo. Duas tentativas e ficou no gramado o Léo Moura. O Botafogo com o toque de bola, o Botafogo marcando em cima. Léo Moura no mano a mano, no fundo, cruzamento, na pequenalha para Jael, corte do João Carli. Luan para a cobrança da falta, pé direito, levantamento na boca do gol, toque do Cícero. O Saulo que está de... Marcou o pênalti. É pênalti para o Grêmio. 11 minutos, pé direito, partiu, Jael, bateu de cavadinha. Gol do Grêmio. Abusado. Abusado, personalidade na cavadinha. Olha a entregada, a bola dominada pelo Matheus Fernandes, tentou um chute. É escanteio para o Botafogo, Léo. O Botafogo manda cinco jogadores para a área do Grêmio. Levantou, Joel Carli. E agora tem reclamação de pênalti para o Botafogo. O Grêmio dia 18, pela Libertadores, Moisés. Tentativa do campo de ataque do Botafogo, mais um cruzamento, a chance, Paulo Vitor. Escanteio, cruzamento feito de Luan, goleirão saiu, uau, salva Iago. Ticatimba para a cobrança da falta. Tem Moisés e Léo Valência. Léo Valência, bateu, mas explodiu na barreira. Luan, tem Alisson pedindo, entrada na grande área, encarou, no mano a mano. Luan puxou, perna esquerda, agora explodiu no Jean. Escanteio. O vídeo que você acabou de assistir são os melhores momentos do primeiro tempo. Clique no vídeo que está no meio da sua tela para assistir os melhores momentos completos. Lembrando que o vídeo só estará disponível quando o jogo tiver acabado. E aí E aí E aí Tchau, tchau